A chegada do frio acompanhada pela chuva é significado de maior rotatividade no albergue de barretos e maior rotatividade no local significa necessidade de mais cobertores, lençóis, travesseiros, toalhas, roupas de frio, sapatos e alimentação para os assistidos. Nos últimos dias, o albergue Maria do Carmo Abreu Sodré, instalado na rua 30, número 568, está atendendo 50 pessoas diariamente com café da manhã, almoço, jantar, banho e pouso e sua diretoria tem solicitado a ajuda da população em suprir as necessidades de vários itens, como destaca a psicóloga do local, Camila Panice. E eles solicitam muito agasalhos, a gente precisa de cobertores, nós não estamos tendo para eles utilizarem na cama, lençol. Então, quem puder estar fazendo essa doação, ajudar o albergue, seria muito bem-vindo. Também calçados, lembrando que está chovendo, então eles ficam com o tênis muito molhado, às vezes chinelo. Então, a pessoa que puder estar fazendo uma doação, aquele agasalho que não usa mais, nosso público vai ficar bem satisfeito e a gente também. Com a aumenta da demanda, também tem a questão da alimentação. Sim, a nossa demanda aumentou bastante, então a alimentação, a gente também está com bastante dificuldade para estar atendendo. Então, quem puder ajudar com pacote de arroz, macarrão, café, alguma coisa, qualquer ajuda é bem-vinda para esse público. As pessoas que eventualmente puderem colaborar, como proceder? Só procurar a gente aqui, a gente fica aberto o dia todo, de segunda a sexta-feira, e fazer sua doação. Telefone? 3-3-2-3-4-2-5-8. Quem não puder trazer, é só deixar o recado, a gente vai até a casa buscar, o seu Simeão faz esse serviço para a gente. A direção do albergue está aberta a qualquer colaboração por parte da população, e informou estar também com as portas abertas para aqueles que não conhecem a instituição para uma visita ao local. Tchau! 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 Obrigado.